O que é que vêem? O que vêem vocês? O que pensam quando olham para mim? Um homem rabugente, não muito sagaz, de aspecto inseguro, de olhos distantes? Que deixa escorrer a comida sem qualquer comentário? Quando dizeis em voz alta, gostava que tentasse. Parece não perceber as coisas que lhe dizeis. E está sempre a perder uma meia ou um sapato, que resistindo ou não permite que procedam à vossa moda. O banho e a alimentação. Um longo dia para preencher. É isso que estás a pensar? É isso que vê-lhes? Então, abram os olhos porque não estáis a olhar para mim. Como continuo aqui, vou-vos contar quem sou. Enquanto estou às vossas ordens, enquanto estou sob o vosso comando, eu sou uma pequena criança de 10 anos, com um pai e uma mãe, irmãos e irmãs que se amam. Um rapaz de 16 anos com asas nos pés, sonhando que em breve encontrará o seu amor. Noivo, logo aos 20 anos, o meu coração dá um salto, lembrando os votos que prometi manter. Aos 25, agora, tenho os meus filhos, que precisam de educação e de um lar seguro e feliz. Um homem de 30 anos, os meus filhos cresceram rapidamente, unidos por laços que devem perdurar. Aos 40, os meus jovens filhos cresceram e partiram. Mas a minha mulher está ao meu lado, garantindo que não me lamento. Aos 50 anos, mais uma vez, tenho bebés que brincam sobre os meus joelhos. Mais uma vez, conhecemos crianças, a minha amada e eu. Dias sombrios abatem-se sobre mim. A minha mulher faleceu. Eu olho para o futuro e tremo de pavor, pois os meus filhos estão todos criados, têm os seus próprios filhos. E penso nos anos e no amor que conheci, Sou agora um velho homem. A natureza é cruel. É fácil fazer da velhice uma tolice. O corpo pesa, a graça e o vigor desaparecem. Existe agora uma pedra onde em tempos tive um coração. Mas dentro desta velha carcaça, ainda vive um jovem. Agora, e mais uma vez, o meu maltratado coração enche-se. Lembro as alegrias e lembro a dor. E amo e vivo a vida mais uma vez. Eu penso nos anos tão poucos, passaram tão depressa, e aceito o facto brutal de que nada pode durar. Então abram os olhos, abram e vejam. Não é um homem removente. Olhem de perto. Vejam-me. A mim. Legenda Adriana Zanotto